Oi, 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 tudo bom? Hoje eu vou mostrar qual os meus desenhos favoritos no clube! Mas primeiro eu quero que vocês deixem o like, vai ser bem baixinho, 40 likes, né? Isso não é nada demais, né? Pra começar, quase o comecinho dos meus vídeos. Ah, e se vocês ainda não viram, o meu primeiro vídeo, que é comemorando 10 inscritos, tudo pelo Branheiro, o link vai estar aqui em cima. E também, se você não viram, o meu outro vídeo que eu postei hoje de manhã, também o link vai estar aqui em cima. E, gente, eu vou mostrar meus desenhos favoritos no clube. Eu tenho Miraculous, que eu acho que vocês já conhecem, Ladybug, né? Que é o Miraculous. Larocque, Zorro, Esquadrão. É muitos desenhos que ainda vocês não conhecem. Ah, e também, se inscrevam no canal, que eu quero muito chegar a 500 inscritos. Por favor, pelo menos 500 amigos. Se vocês não se inscrevam no meu canal, vocês não são meus amigos. Mas mesmo assim, acompanhem os meus vídeos. Então, eu quero dizer, para finalizar o meu vídeo, um feliz 2018. beijos e acompanhem todos os meus vídeos que eu estou postando. Eu vou postar vários vídeos. Tchau!